Salve, Muitos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E dando a sequência aqui, naquele vídeo do Vício Nerd falando sobre Naruto, ele está falando aqui que ele se lascou, o Naruto vai sim ser dublado. Então estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, até pra poder entender se realmente o Naruto vai ser dublado, né? Ou se é só uma zoação, uma lenha a mais que ele está colocando aqui na fogueira. Eu realmente não sei, tá? Então vamos ver naquele mesmo esquema, beleza? Já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Terreita! Já sabe o esquema, a Black Shark do Negão está aqui pra você beijar à vontade, continua assim, está diminuindo visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem nem hora, bora para o que interessa direto ou para o React, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA Entenda isso, cara. Naruto não vai voltar a ser dublado. Só. Ah, esse daí foi o vídeo anterior. Talvez nós tenhamos em breve a Naruto totalmente dublado em português. Que tudo seja dublado e que a gente tenha todos os episódios em português. Caralho, sério? Caralho, sério? Agora você está preocupado com esse lixo, cara. É o que você tem que me ouvir, meu caralho. Eu sou o pé, o cara está me fazendo dublado. Quando eu mais tempo, eu nunca mais te se alimio, cara. Eita, gente, agora eu me lasquei, gente. Agora está confirmado, gente. Antes não estava confirmado, gente. Nas outras milhares de vezes que gravaram o vídeo, não estava confirmado. Mas agora sim, está confirmado. Chupei uma mangazera estragada com o cabelo. Que eu próprio... O licenciador falou que Naruto vai voltar sim a ser dublado. Nossa. Oh, meu Deus, cara. O karma realmente existe, cara. E eu não sabia. É, gente. Está confirmado. Que merda. Olha, cara, que merda. Os fãs de alunos que são tão boos que não perceberam isso. E eu tenho que gravar pela terceira vez. Para esclarecer tudo para o Skid que não entende nada de licenciamento. Ai, caraca. Eu não vou nem enrolar aqui pedindo para deixar like, se inscrever no canal. Segue lá no Twitter, tá na tela, no comentário fixado. Cara, desculpem, é automático aqui. Não tem como. Aliás, Ariel, você vai me pagar, tá? Para aquele vídeo. Mas, vamos lá. Primeiro. Quem é Luiz Angelotti? Bom, ele é o cara responsável pelo licenciamento de vários animes famosos aqui no Brasil, cara. Como Dragon Ball, Digimon e Naruto. E vários outros animes também. E numa like que foi feita pelo canal D-Box neste sábado. Onde ele falou que existe sim perspectiva. Olha, tem que dar destaque a essas pequenas, porém importantes palavras. Porque sabe como é que é jegue, né? Tem que dar tudo mastigadinho na boquinha que é de dedo. Bom, ele disse que tem sim boas perspectivas. Perspectivas que talvez tenhamos a volta da dublagem de Naruto Shippuden. Em breve. Com Naruto eu falo assim. Perspectiva existe. Ela é muito boa. E talvez nós tenhamos em breve a Naruto totalmente dublada em português. Talvez. Pois é, ele disse talvez. Ou seja, não tem nada confirmado. Ele só disse que sim. Existe uma chance. Ou seja, eles não desistiram totalmente da marca aqui no país. Mas, não tem nada confirmado também, cara. Ele mesmo, na própria live, ele disse que precisa da aprovação da VisMedia. Que originalmente é a distribuidora original do anime, cara. Ou seja, só a VisMedia ou a Televix, também é dona da marca Naruto aqui na América Latina. Que pode dublar. Quem faz a aprovação é a VisMedia. Eles mesmo deixaram claro que não vai ser barato, cara. Eles vão ter que ver o custo. Não é barato. Se a distribuidora vai ter interesse ou não. Se não tiver, não vai rolar, cara. Você vai ter que superar, cara. Você acha que ela vai ter interesse em dublar 500 episódios, cara? Eu não sei, cara. Mas, na minha visão, é muito difícil. Vendo o histórico de animes que tiveram suas dublagens canceladas ou interrompidas por ambas as distribuidoras, VisMedia ou Televix. Como o Bleach, Zet Bell ou até mesmo o One Punch Man, cara. Que até agora não dublaram a segunda temporada. Meu irmão. Você acha que eu vou ficar iludindo aqui meus inscritos, cara? Que eu vou ficar iludido aqui? Como alguns canais ficam iludindo toda hora? Vendo como está a economia e o dólar, cara. Você acha mesmo que dublar Naruto e Boruto por completo vai sair barato, cara? Essa era a minha visão. Vendo o cenário, vendo o histórico de dublagens interrompidas, pra mim era praticamente impossível. Eu fico puto, cara. Porque qualquer besteirinha que anunciam, os caras correm pra fazer vídeo pra ganhar Money, falando que tá confirmado, tá confirmado. E os burros acreditam, sem pensar, sem raciocinar. Eu tenho que fazer uma porrada de vídeo resposta depois, dando tudo mastigadinho. Porque senão eles estão um puto me perturbando nos comentários. Mas se você quiser viver no mundo de Walt Disney, cara, problema é seu. Aqui eu dou a minha visão, cara. Mesmo que seja pessimista, cruel, uma merda. Mas finalizando aqui, Naruto tem sim boas possibilidades de voltar a ser dublado. Tem plano sim. E, por incrível que pareça, até Boruto, cara. Mas não tem nada confirmado, cara. Que vai ser realmente dublado. É apenas uma possibilidade. E os fãs, cara, também são chatos pra caralho, mano. São tão insuportáveis que no primeiro dia da Funimation, já estão perturbando pra ela dublar, cara. Sendo que quem decidir isso é a distribuidora oficial. A VizMedia ou a Televix. São só elas. Esse é o último vídeo que eu falo sobre esse assunto. Tá bom? Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Ai, maizinha, por que fizeste isso comigo? Maizinha, por que? É, galera. Tá aí, mais uma vez, uma confirmação, tá bom? Uma confirmação de que talvez, quem sabe, se lá vai saber realmente que vai ser ou não Naruto te pudem dublado, beleza? É, bom, cara. Esse vídeo do Vice Nerd sobre o Naruto é muito engraçado, cara. Ele tem uma treta do caramba com esse anime. E com os Nutelinhas também, que tem uns que realmente são muito chatos. Mas eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo do Negão, esse react que eu sempre faço pra vocês. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo. E, cara, vou ser sincero pra vocês. Eu espero que Naruto seja dublado. Eu gostei da dublagem de Naruto. Eu acho que chegou a ser feito da Chippurin também, mas aí, né, parou um tempo aí. Mas, enfim, de certa forma, até que gostei. Eu gosto de animes dublados, desde que a dublagem seja muito boa. E eu espero que, né, bom, quem sabe, né, tomara que aconteça isso no futuro. Mas, né, vai saber. É talvez o que o cara falou, né. E também isso daqui, né, influencia muito. Beijos e salve aí pros meus inscritos, que são membros também do canal, que estão me ajudando aqui. E, mano, se não fosse por vocês também, o meu canal estaria tendo essa força. E me deixando com muito ânimo pra continuar fazendo o que eu faço, beleza? Muito obrigado a todos vocês. Sendo você membro ou não, mas deixando aqui um abraço especial, um salve especial pra quem está ajudando mais diretamente o canal, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardo e mais vídeos do Negão. Até a próxima e valeu. Tão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são reitas o suficiente para não gostar do Negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre Mária. Aaaaaaah.